Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Passando aqui para compartilhar com vocês os meus usados dos últimos dias, tá bom gente? Então vamos lá. Essa semana eu trouxe os hidratantes que estão lá no banheiro, tá? Eu sempre esqueço o nome. Lá no banheiro está o essencial exclusivo, tá? Para finalizar, porque é mais rápido, mais fácil, né gente? Para nós que queremos aí finalizar alguns hidratantes. Esse aqui é um desodorante hidratante, né? É um maravilhosão, né? Um essencial exclusivo. Mas, como eu disse, né? Tenho muitos e preciso secá-los. E está dando certo, tá gente? Estou conseguindo secar. Esse stick também, acho que só mais uma, duas vezes, esse stick retrô aqui também já vai secar, tá bom? Já vai acabar. E eu coloquei esse, um aqui que está bem, assim, bem lá em cima ainda, tá? Que é o Amora Silvestre. Também, que eu quase, assim, uso muito pouco, combino muito pouco com ele, com o splash dele, com um ou outro perfume aqui, né? Aí, eu resolvi colocar lá, tá? Porque eu tenho muito, quando eu tenho muitos hidratantes, eu resolvi colocar lá no banheiro também. Esses foram os do banheiro. E aí, eu usei aqui, esse joguinho aqui, ó, esse conjuntinho, que é o Giovanna Baby Blueberry, tá? Que tem uma pegadinha azedinha, gostosa, por conta aí da semente de uva. E também tem vitamina E, é um... eu estou falando do hidratante, tá? É bem gostoso, assim, deixa... traz uma firmeza à pele, uma... também uma elasticidade também à pele. E é um hidratante levinho, um hidratante gostosinho, tá? Tem aí, também, é o toque do mirtilo, tá bom? Nesse hidratante e também no... no splash. E é bem gostoso, tá bom, gente? É um... um cítrico, assim, um azedinho. A gente sente um azedinho gostoso, assim, sabe? O agradável. Pelo menos, eu gosto muito, tá bom? Desse... desse cheirinho aqui. E splash foram esse... e esse outro aqui, que tá bem só, mas um pouquinho já seca. Boa noite, tá? De quem... é... da linha Cuide-se Bem. É... eu trouxe também, gente, essa semana... Ai, deixa eu falar esse aqui também, tá? Que é o... do cabelo, que eu tô usando. Estou gostando bastante, tá? Esse seda bom aqui. É... ele ativa o volume, né? A volumetria dos cachos aí. E... Traz aquele volume bem... do jeito que eu gosto, tá, gente? Não deixa aquele cabelo lambido. Nós cacheadas, que gostamos de mostrar, né? Os cachos. Esse aqui é um creme leve, tá? Um creme de pentear leve, porém... Traz aí um volume... É... depois que... Lógico que a gente tem que dar um... Depois que seca, tem que dar um... Um volume com a mão, assim, né? Pra... é... ativar, né? O volumão dele aí. Mas... é muito bom, tá? Eu estou gostando bastante também. Aí eu trouxe... Também os meus... As minhas makes, tá bom, gente? Que eu usei essa semana, tá? É... quase não estou usando esmaltes, por conta do trabalho, né? Que... Então, eu estou preferindo não... É... colocar, né? Não usar. Mas, meio que... Eu usei essa semana... É... essa paletinha aqui, olha... Da Nina, tá? Quer dizer... Eu sempre uso mais essa aqui, tá? Para sombras... É... Iluminadores aqui, olha... E... É muito bom, muito versátil. Eu gosto muito desse tom aqui, olha... Esse tom de marrom... Eu misturo, às vezes, esse tom de marrom. Pode ver que ele já está bem fundinho, tá? Ou marrom com esse aqui, ou marrom com esse... Sempre tem um marronzinho aí, tá bom, gente? E eu gosto muito desse tom... E sempre... As minhas makes são sempre as mesmas. E... Essa paletinha aqui é da Eudora, tá? Da linha Glamour aí... Da Glam... De Eudora... É... Também uso essa daqui, tá? Que é... Bem... Bem simplinha, tá, gente? Vamos por assim... Só que eu uso bastante ela... É dessas baratinhas, tá bom, gente? Eu uso muito... É... Esse também aqui, olha... Esse... É... Para... Sobrancelhas, assim... Para dar um realce, né? Embaixo da sobrancelha... Uso bastante esses tons aqui, ó... Marrom... Um... Um... Esverdeado... Esse daqui já está quase... No finalzinho, né? E esse tom... Como lá no outro... Esses tons aqui que eu gosto bastante também, tá? Blanche nem se fala... Um já se foi... E esse daqui também... É... Eu gosto muito de blush, tá, gente? Às vezes... É só uma sombra mesmo... A pele quase nunca faço... É... Um blush e um batom, tá? Isso pra mim já... Já é o suficiente... Um rímel, tá? Já é o suficiente... É... Bem sim... A não ser que sim... Uma festa... Um... Um... Um dia assim... Mais, né? Aí... Eu procuro... É... Fazer uma make mais caprichada, tá? Mas... No dia a dia é isso aí... Esse blush aqui também... Eu uso muito ele... Ele é da Nina, tá? Com Eudora... E na Secret com Eudora... Também está bem já usadinho... Gosto muito desse tom aqui... Esse tom aqui é o... Eu acho que é o pêssego, tá, gente? Deixa eu ver aqui se eu... É isso aí mesmo... É o pêssego... É... Pêssego secreto... É isso aí... Eu gosto muito desse... Desse tomzinho aqui... Ele não força muito, tá? Pelo menos no meu tom de pele... Ele não força muito... E fica agradável... Batons... Eu usei... Essa semana... Eu resolvi separá-los, tá, gente? Para... Porque eu nunca mostro... É... Esse aqui, olha... Também da Eudora... Da linha Glam... É... Esse... Matte Bloom aqui, tá? Que traz aí um efeito... De segunda pele... A... Aos lábios... Essa cor aqui... Vamos ver se eu consigo ler aqui... É um vermelho... Fornalha, tá? Eu acho que nem está mais nos catálogos... Esses... Esses... Batons aqui, tá bom? Eu não tenho certeza não... Mas eu acho que não está não... Também... Eu usei esse aqui, olha... Da... Da Nina também, tá? Esse aqui é um... Skinny Matte... Ele... É na cor... Terra Cota Orquídea... Tá bom? Muito lindo também... Fica nos lápis... Eu gosto muito desses tons assim, tá, gente? Puxado para... Marrom... Beige... Para gravar vídeo assim... Mostrando o... O rosto... Eu gosto de uma cor que... Puxa mais para o vinho... Por... Por conta do tom da pele, né? Mas... No dia a dia são esses tons mesmo que eu uso, tá? E... Por exemplo... Esse aqui, olha... É um nude, tá bom, gente? Um nude rosado... Nude muito lindo... Eu gosto muito desse... Desse tom aqui, tá? Esse aqui é um... Pink rosê... Mas ele é um nude na minha pele... Ele fica um nude muito bonito, tá? Esse aqui também, olha... Da... Esse aqui também é da Eudora, tá? Da... Dramat... É... Da linha Kismi... Esse daqui já é de O Boticário... É... Ele... Vai aí na cor... Rosê... Tá... Tá... Também... É... É... Como eu disse... É os tons que eu gosto de usar, tá? Um... Um rosê nude, tá bom, gente? Esse... Esse aqui... É esses tons aqui... No meu dia a dia é... É isso aqui que eu uso... Tá? Não gosto de nada muito forçado, muito aparecido não, tá bom, gente? E bora lá! Hidratante também eu usei... Estou usando, né? Esse aqui bastante... Esse Lapiel... Tá bem pouquinho já, tá? É... O... Algas do Pacífico... Que traz aí uma proposta de firmeza à pele, tá bom, gente? E é um... Um super hidratante, tá bom, gente? Muito bom! É... Também me joguei essa semana nesse bonitinho aqui, ó... O Acordes Harmonia, que é um... Pra mim é um perfumaço, um perfume que... Eu gosto, eu amo esse cheiro, tá? Um cheiro bem gostoso, elegante... Um cheiro que... Traz aí... É... Um certo conforto, pelo menos pra mim, tá? Que ele é uma sabonetada, o Elegantérrimo, tá? Elegantérrimo esse perfume aqui... Deu Boticário... Super amo esse cheiro... Também eu usei esse aqui, da Avon... Esse por Blanca Maessense... Que já traz aí também... É um atalcado que traz uma proposta aí... Estilo princesinha também, tá? Super amo esse cheirinho aqui... Eudora... Também eu usei o Altea... Que é um descontinuado... Um perfumão também... Um perfume bombástico... Um perfume aí... Que lembra o Dewan... Você que gosta... Tá bom, gente? É... Muito bom... Muito elegante também... Esse cheiro aqui... Elegantérrimo... E tem... Esse daqui da Eudora... Que eu usei também... O... Eudora Magnifique Audaz... Que é um perfume muito elegante... Muito elegante mesmo... Tá? Um cheiro que... Um... Uma essência que gruda mesmo... Que fixa mesmo na tua pele... Onde pegar... Nos seus cabelos... Assim... Onde pegar... Fica... E não sai... E é um cheiro muito elegante... Se você gosta de perfume elegante... Que esse toque aí... Elegante... Se joga nesse... Eudora aí... É... Magnifique Audaz... Tá? Que... É... Perfeitão... E esse... Aqui, olha... É o Boticário da linha... É... Botica 214... Violeta e Sândalo... Também super elegante... Tá? Usei... E abusei desse cheirinho aí... Maravilhoso... E por último... Porém aí... Não menos importante... Eu usei... O Coffee Woman Seduction... Tá? Usei esse perfume... Gente... Nossa... Muito... Que delícia... Que é esse perfume aqui... Tá? E toda hora... Meu esposo ficava perguntando... Qual perfume que eu estava usando... Toda hora... Eu ficava assim... Sabe... Sem... Querendo sentir esse cheiro... Porque... Vocês sabem... Que esse perfume aqui é um perfume que... Chama mesmo a atenção... Tá? Ele é um perfume muito... 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 É... Chamativo... Tá? Um adocicado aí... É... Bem gostoso mesmo... De sentir... Na... Na nossa pele aí... Tá bom, gente? É... Os meninos... Né? Nosso... Meu esposo... É... Os namorados aí... Né? Gostam de sentir nas... Nas suas meninas aí... Esse cheirinho aí... E por aqui não é diferente... Tá? Meu esposo ficou perguntando toda hora... Qual era o perfume que eu estava usando... E era esse perfume aqui... Tá? O... Coffee Woman Seduction... Deu o Boticário... Que lembra aí... Né? Muitas pessoas dizem... Que lembra o Fantasy... Né? Traz uma lembrança do Fantasy... É um perfume muito sedutor... Um perfume muito... Bom... Tá? Assim eu coloco... Bom, gente... Espero muito que vocês tenham gostado... Tá bom? É... Me contem aí... O que vocês usaram... Eu vou gostar muito de saber... Tá bom? O que vocês usaram aí também... E é isso aí... Tchau, gente... Tchau, gente... Até o próximo vídeo... Tchau, gente...